Ação Silvestre Ação Silvestre Ah Deixa eu ver o que o fogo do mito Falaram 4 horas mais Irmão isso Olha que tá, começou a chover Desse manifesto Vamos começar a chover porque se 76 Olha só! Aqui uma foto minha aqui ó Aqui uma foto minha que aparece o rosto e atrasa tudo isso Poucos minutos para a largada dos homens As mulheres já saíram E tá se formando nuvens aqui Bem gostoso Aquecendo a cobertura lá É isso Fala os 715 minutos para a largada É o momento que você tem que estar gravando Vai que fácil! Vamos seguindo, não parem na chegada Só parem 50 metros depois da chegada Bota mais 50 metros para não agir com a gestão Aê galo! Continua no troquinho depois da chegada Continua no troquinho Por favor! Por favor! Vamos chover assim Olha! Prova muito boa Prova mais rápida Dos outros anos Pela mudança do percurso na prova mais rápida Gostei da prova Motivou bastante Isso aí agora é só festejar E uma coisa aí A chuva ajudou né? Muito! Tava muito abafado Começou Deu uma largada O cara botou a pena na prova Começou a chover E uma chuva não prevista Não prevista? Não prevista Esta é a São Silvestre Chuva né? Chuvosa Chuvosa Não sei quanto tempo não queria Mas quando deu a estourada para sair Começou a chover Já que começa a rota do sucesso Levar o sucesso para o nosso pessoal Sei que tudo é possível Aquele que quer Vamos aqui Só come pizza Onde você está agora? Agora estou no aeroporto Acabamos de almoçar E o almoço come pizza Muito boa comida Bastante variedade Então A primeira vez que tu vê um galo voar Tu tem uma notícia do primeiro Que é o segundo Que é o primeiro de faxinal É o primeiro de faxinal É o primeiro de faxinal né? Conseguiu certinho Toda paraquedas e tudo né? Não, não precisa de paraquedas Tranquilo Essa companhia não precisa não? Não, não A Bianca não? Não Manda alguma coisa para o pessoal lá Fala alguma coisa para ele O negócio que você aperta Deve ser algo exato Sonho, acredito em sonho de vocês Que vai ser realizado Basta sonhar No próximo ano tu vai trazer eles aqui Fala rápido No próximo ano vocês estão aí comigo Um pouquinho Fala aí João As suas relações aí não Ó Percebe-se que o devorador passou por aqui Ali ainda mais Mas Está muito bom aqui em São Paulo É muito bom aqui A gente divertiu bastante Também realizando o sonho da Luciano Que era bem-vindo em São Silvestre Esse ano só para participar Mas o que veio Para a gente ganhar Você que está vendo o seu vídeo Não custa nada sonhar Se você orar e treinar A gente pode realizar Pode cantar com a gente E aí dá um alô aí para você que está na galera Assistindo aí O Luciano sonhou E aí passou o Silvestre Quase desistiu do sonho No último mês ele deu uma treinadinha Mas Deus lembrou do sonho dele Deus trouxe ele até aqui E a partir de hoje Eu quero que você que está aí assistindo Comece a sonhar Que Deus vai levantar campeões E nós Vamos ver campeões no nosso meio E eu quero que você tenha empresário Louca Porque desse agulizado aqui Entre nós Os caras chegaram aqui Caiu água Choveu Banho d'água Tive que sair atrás do Junior Tudo óbvio E o cara parece que mora aqui Não precisa saber em São Paulo Sem chuva E tampa um taxista sem chover Ele dizia que não Porque chuvas isoladas em São Paulo Choveu a noite inteira em São Paulo No dia São Silvestre Nós estávamos pedindo chuva Porque é melhor para correr Não tem quanto calor né Está vapado Deu uma largada da prova Estourou a bomba d'água A São Silvestre foi a marcha de chuva Postas de água enorme nas ruas E acabou a São Silvestre E a chuva rolando E até hoje chovendo Contem nossos atos de segurança Travialados Contos sentados Reiteramos a proibição De tomar a bordo Inclusive nos lavatórios Que saem de parte Detectores de fumaça As aeronaves aviando Oferecem mais espaços Tras fileiras de patronas Ou três lavatórios Um na parte vinteira E dois na parte traseira Na viagem em vista Tem uma cortesia Está a sua disposição A partir de agora Já poderão utilizar Os equipamentos eletrônicos Permitidos a bordo Os telefones celulares Deverão permanecer Desligados Durante todo o voo Pela atenção Obrigada